Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bena Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, gente. E aí, galera, Alan, aqui com vocês de novo, dessa vez vamos contar histórias, né, Caio? Hoje é dia de ser contador de histórias. Exatamente, é hora da gente incorporar o Forrest Gump aqui pra vocês. E, obviamente, a gente está falando aí de história de Mortal Kombat 11, meus amigos, deu muito pano pra manga esse anúncio desse negócio aqui. Mais notícias aí, mais vazamentos que saíram, entendeu, no fórum lá do Reddit, que novamente a gente viu lá com os nossos amigos do Combo Infinito primeiro. Então já acesse aí comboinfinito.com.br, o link está na descrição aí pra vocês conferirem essa notícia e outras também que eles lançam lá. E nós vamos comentar alguns detalhes quentes aqui da história, Alanios. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube. Então ativa aí, poder ficar esperto e vem com a gente. Alanios, hora de contar histórias, peguei aqui minha caixa de bombom. Vamos lá, eu te dou a palavra. Essa história, ela vai tocar em alguns pontos que preocupam muita gente, me preocupam também, que é a questão de viagem no tempo, né, mistura de linhas do tempo diferentes dentro do Mortal Kombat. Mortal Kombat vem flertando com isso desde o Mortal Kombat 2011, né, o Mortal Kombat 9 que a gente fala. Quando o Raiden decide usar o talismã dele lá pra poder mandar uma mensagem pro eu dele do passado, com a mensagem, he must win, né, ele deve vencer. Exatamente. E aí, nesse momento, tem um reboot ali, que a gente acha que tá sendo um reboot, mas aparentemente é uma linha do tempo paralela que tá sendo criada. Essa história atual, ela acontece dois ou três anos depois do Mortal Kombat 10. Então, os personagens estão mais velhos, algumas coisas aconteceram aí, e é a partir daí que a gente começa a contar a nossa história, dois ou três anos depois do Mortal Kombat 10. Exatamente. Então, vale ressaltar, meus amigos aqui também, que o Armageddon, ele de fato aconteceu, e ele não foi apagado da história que a gente conhece ali, que começou do Mortal Kombat 9, 10 e tudo mais. Eu acho que vai ser muito interessante porque tem a ver com aquele sentimento de que a gente não pode apagar tudo que a gente construiu até hoje. Exato. Sabe, é a hora de unir tudo isso numa grande obra. Olha que poético. Caramba, esse menino devia escrever um livro, gente. Você que tá fazendo gravando vídeo? Bom, um personagem que tá sendo citado como alguém que vai ter um envolvimento muito grande, foi um personagem que a gente não comentou no vídeo passado, que é a Oracle. Exatamente. Que é aquela personagem, meus amigos, que apareceu no trailer de anúncio do Mortal Kombat 11, aquela mulher, bem rapidamente lá, com aquela ampulheta gigante que ela coloca as mãos sobre lá, né? E os rumores apontam que essa mulher que tá do lado da ampulheta, ela é a mulher misteriosa que apareceu no final da Jade no Mortal 9. Nesse final da Jade, essa mulher fala que ela tem observado todos os eventos que têm acontecido e que deveria ser reimaginado a história que o Shao Kahn não deveria morrer. Então, ela faz parte de todo esse desenrolar da história do Mortal Kombat X, né? Ela acaba depois possuindo o corpo da Jade e tal. Mas esse ponto é extremamente interessante, que eles já deram dicas lá no Mortal Kombat 9 de que isso poderia acontecer e que provavelmente essa mulher que aparece do lado da ampulheta, ela é essa que apareceu lá no Mortal Kombat 9 no final da Jade. E aí ela seria um personagem fundamental no desenvolvimento da história do Mortal Kombat 11. E a gente pode reparar, gente, o Alanios que comentou isso comigo, pois eu não tinha visto, eu acredito que muita gente não reparou isso também. Se vocês olharem atentamente e colocar o vídeo pra poder rodar lentamente ali, vocês vão ver que aquela areia que tá caindo, ela não tá caindo, cara. Ela tá voltando. Ou seja, tá ao contrário a parada, meus amigos. Isso tá indicando pra gente, meio que pela lógica, né? Um retorno do tempo aí, o que poderia explicar também o porquê que o segundo Scorpion apareceu ali, entendeu? Do Ultimate Mortal Kombat 3. Inclusive, aquele momento ali que o Raiden mata o primeiro Scorpion, aquele ali pode não ser o Hanzo Asashi do Mortal Kombat X. Pois se vocês se lembrarem muito bem, no plot do X, o Hanzo Asashi, ele é humano, cara. Ele não tá mais usando as suas vestes de ninja. Ele tem um cabelo comprido, ele tá barbado e tudo mais. E esse Scorpion ali, que o Raiden mata, ele não tem nada disso. E tá com a roupa de ninja. Eu acredito que nesse tempo todo depois aí, com o Hanzo Asashi restabelecendo o clã dele, eu acho que ele abandonou as vestes de vez, como mostrou no Mortal Kombat X. Então, eu não acredito que aquele Scorpion morto seja o do X. Então, isso pode ser algo decorrente disso que a gente acabou de falar. Da ampulheta estar com a areia ao contrário, entendeu? Isso já deixou a gente ainda mais intrigado, né, Alan? Exatamente. Como a gente comentou no outro vídeo, o Kotal Kahn, nessa história, ele vai ter um desenvolvimento maior aí do personagem. E a gente vai saber um pouco mais a respeito da Devorah. Essa relação é importante porque a gente vai entender a questão da primeira ministra do Kotal Kahn, que a gente não tem o nome, que ela aparentemente entra pra substituir a Devorah que traiu o Kotal Kahn. E ela vai ser uma personagem, né, uma mulher mesmo. Diz aqui na descrição que ela é bem brutal mesmo, assim, ela luta pra caramba. E o Kotal Kahn, ele fez um torneio onde a vencedora, que foi essa personagem, acabou se tornando a primeira ministra aí. Prosseguindo, né, um outro ponto da história aqui que a gente pode comentar é que ela vai estar dividida em três plots. Um vai ser focado em um novo torneio da Terra contra Outworld, o outro com Dark Raiden, e o outro plot que tem a ver com a ressurreição do Onaga, que vai ser despertado pelo Kotal Kahn, no momento em que ele revive o exército do Rei Dragão. E com isso o Onaga desperta. Exatamente, que é um plot que já existe, né, e foi criado lá no Mortal Kombat Deception, a gente lembra muito bem. Só que quem fez isso aí, na verdade, lá, foi o Quan Chi junto com o Shinsung, né. E isso me deixou empolgado por dois motivos. Eles vão dar uma maior importância pro Reptile, porque, de acordo com a história aqui, o Reptile vai ser o host, né, ele vai ser o receptáculo aí do Onaga inicialmente, como aconteceu também lá nos Mortal Kombat anteriores. E uma outra coisa que me deixa bastante empolgado, que se acontecer vai ser foda, que você lembra no Deception, que precisou juntar Quan Chi, Shinsung e Raiden pra poder tentar deter o Onaga e ainda assim não deu certo? Cara, ele é muito forte, velho. Aí eu fico pensando quem será que vai se unir pra poder enfrentar o Rei Dragão dessa vez no Mortal Kombat 1? Será que vai rolar? Nossa, cara. Um outro ponto interessante que é comentado aqui, é que é mencionado o envolvimento do Reino da Ordem. O Reino da Ordem, ele é o oposto do Reino do Caos aí, dos vários reinos, né? Então a gente tem Netherrealm, tem Outworld, e tem esse Orderrealm, né? O Seido, como ele é mencionado aqui. Esse Reino da Ordem, caso ninguém lembre, né? Se vocês se lembrarem do personagem Rotaro, que aparece no Mortal Kombat Armageddon, no Deception, o Rotaro, ele é desse Reino da Ordem. Então, será que vai ter Rotaro nessa história também? Tudo indica que o Rotaro possa aparecer sim no plot, e porém ele não será jogável, eu acredito, entendeu? É, não foi comentado nada, né? Que ele vai ser um personagem jogável, mas seria legal se ele pelo menos aparecesse ali na história. Rotaro é um personagem, ele tem um design bem interessante, e baseado no que eles fizeram com o design da Limei, pode ser que eles façam um design muito legal pro Rotaro também. A Limei mudou bastante das versões anteriores pra essa versão do Mortal 10. Um outro detalhe não tão interessante da história aí, meus amigos, é o que a gente até comentou já no vídeo passado, onde dizem que os personagens que têm filhos, além do Kenshi, não estarão presentes, cara, no Mortal Kombat como jogáveis, né? Eles devem aparecer na história, mas eles não estarão no roster pra você poder controlar. Porque a gente tá falando, obviamente, de Sonya, Johnny Cage e Jax. Não explicam por que que, por exemplo, não vai ter a Melina. Exatamente, porque esse negócio que a gente tá falando, gente, de linhas temporais aí, que provavelmente a Oracle vai causar, que é aquela personagem que apareceu no trailer lá, isso dá o poder pra Netherrealm, né, pro Ed Boon trazer, cara, quem eles quiserem. O que a gente pode entender, que pode aparecer na história também, é o Shudinko, ele era envolvido com o plot do Onaga, quem sabe ele não aparece aí como NPC. Pode ser que ele apareça sim, porque a gente lembra lá no Deception, que ele era meio que o escolhido, o cara que ia derrotar o Onaga. A fonte aqui do Reddit comenta também que foi mencionado o concept art pro Taven e pro Dagon, que aparecem no Mortal Kombat Armageddon, mas não falam nada sobre o papel deles dentro do jogo. Só pincelando, meus amigos, sobre o Taven e o Dagon aí, que eles estão relacionados ali na história do Armageddon e do Blaze, que é o boss final do jogo aí, né, que de acordo com uma profecia, parece que eles são os caras que vão derrotar essa ameaça e tal. Então a gente vai ter que ver como é que eles vão encaixar isso aí na história. A Oracle, como a gente comentou, ela vai ter uma participação grande na história. Parece que o desejo dela é destruir essa linha do tempo atual, essa que foi criada a partir do Mortal Kombat 9. Ou seja, ela quer que volte os fatais customizáveis e o Mortal Kombat Armageddon. Pelo amor de Deus, moça. Não, não quero combo igual pra todo mundo de novo, não. Essa mulher, ela é a definição do Coringa, né, cara? Ela quer ver o circo pegar fogo mesmo. Só detalhando um pouco mais aqui sobre o Onaga, que a gente tava falando, é dito aqui na descrição da história que ele vai ter duas formas. Que vai ser a do Reptile, que ele vai ter um aspecto mais humanoide. E dizem também que um dos receptáculos dele, cara, vai ser o Goro, mano. Imagina o Monaga de quatro braços, mano. Meu Deus do céu. Ele dragão e ele no Reptile já é tenso pra caramba. Imagina ele no Goro. Meu Jesus amado. Cara, porque o Goro, ele é da linhagem do dragão. No nome da raça dele, eles são descendentes da linhagem do dragão. Ele é um Shokan. É, exatamente. E um outro detalhe sobre o Onaga, que eles estão dizendo aqui que ele vai ser o main boss do jogo, que no arcade, a gente vai enfrentar o Onaga como Reptile primeiro. E quando a gente vencer o primeiro round, tal qual foi lá no Shinnok, no Mortal Kombat X, aí ele vai se transformar no Onaga dentro do corpo do Goro pra gente poder enfrentar. Aí, meu filho, a apelação vai pras alturas. Essa é, na verdade, a importância que a gente tinha comentado do Reptile na história, né? que o Reptile, ele vai servir como um avatar pro despertar do Onaga. Então, o Reptile lá, garoto de recado, espiãozinho, que só toma tapa na cara, dessa vez vai ser um personagem respeitável, porque ele é o cara, é o receptáculo ideal pro Onaga, né? Exatamente. E não podemos esquecer também que o Dark Raiden vai ser um sub-boss, meus amigos. Então, no modo arcade, provavelmente, o chefe, né, que seria aí o Motaro ou o Quintaro nos Mortal Kombat anteriores, vai ser, provavelmente, o Dark Raiden. Mas, então, é isso, meus amigos. Muitas informações aqui quentes, cara, sobre a história do Mortal Kombat 11 que deixa a gente de cabelo em pé, porque vai ter muita coisa envolvida, né? É linha temporal, é retorno do Onaga, é outro torneio. Então, só nos resta esperar aí agora pra janeiro que vai ter o Community Review aí pra eles poderem mostrar mais detalhes acerca dos personagens e gameplay que a gente quer ver e da história também. Muito obrigado aí, Alanios, mais uma vez, meu querido. Imagina, eu que agradeço. Galera, se por acaso vocês tiverem mais interesse sobre a história do Mortal Kombat, não estiverem por dentro, quiserem saber direitinho tudo o que aconteceu do primeiro Mortal Kombat até o Mortal Kombat 9, a gente vai deixar na descrição aí o link do nosso podcast aí do Meia Lua. Vocês entrem lá, acessem e fiquem sabendo da história aí. A gente cobriu tudo do Mortal Kombat ali, então, acessem aí pra vocês ficarem por dentro pra não perderem nada pra quando sair o Mortal Kombat vocês saberem, caramba, então é isso que tá acontecendo isso aqui. Exatamente, meus amigos, foi um podcast completamente voltado para a história, lá a gente não entra em detalhes como mecânica, gameplay e tudo mais. Mas então é isso, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, um beijo gostoso, esse 12 molhado na pupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e FOMOS ALANYOS! FOMOS ALANYOS!